A gente está de volta para falar sobre uma polêmica que envolve a questão dos partos no Hospital Ruth Cardoso, Hospital de Balneário Camboriú. Dois casos de gestantes que deram à luz fora da unidade depois do atendimento. Dois casos que, claro, chamaram muito a atenção. Vamos ver na reportagem. Hoje, segurar o Valentino Collor é uma mistura de sentimentos entre alegria e alívio para esta família, porque a experiência do parto não foi muito boa. Rafaela, que já é mãe de mais dois meninos, esperava que tudo fosse como nos conformes. Ela conta que procurou a maternidade do Hospital Ruth Cardoso na última quinta-feira, tendo contrações, mas que foi liberada pela equipe médica. Cheguei lá por volta das 9h20, fiz o exame do cardio, quando depois eu retornei para mim ser avaliada no caso. Daí a médica que estava no plantão me examinou, ela falou que eu estava de 2 para 3 centímetros e mandou eu ir caminhar. Fiquei caminhando lá no hospital mesmo, para mim ser avaliada novamente, para ver se tinha evoluído o quadro. Outra médica veio e me examinou. Aí ela falou assim, não evoluiu nada para te internar, porque as tuas dores não aumentaram, não são contrações, o que tu está sentindo ali é normal para o final de uma gestação, e tu vai para casa descansar. Voltando para a casa, que fica no bairro Tabuleiro, em Camboriú, Rafaela diz que deitou um pouco para descansar, mas acordou no meio da madrugada sentindo fortes dores. Eu olhei a hora para cronometrar as dores ali, as contrações, aí fui no banheiro, estava sangrando muito, daí eu já falei para o meu marido, a gente tem que ir para o hospital, e procurei a roupa, uma outra roupa para vestir, só que quando eu volto, porque daí eu já estava com muita vontade de fazer xixi, né? Quando eu voltei do banheiro novamente, veio outra dor, foi onde eu falei para ele que não dava tempo mais ir para o hospital. E quem fez todo o trabalho foi o marido Sérgio, que transformou a sala de estar em uma sala de parto improvisada. Me virei sozinha ali, abri as pernas dela, falei, abra bem as pernas então, peguei na mão dela e pedi para ela fazer força, ela fez uma força, a cabecinha do neném saiu, no que saiu a cabecinha, eu falei para ela, agora só mais uma força, amor, por favor, só mais uma força, você consegue, você é forte, ela foi, fez outra força, se eu consegui pegar ele pelos ombros aqui. Estes vídeos feitos pelo Sérgio, mostram o momento em que o bebê já estava no colo da mãe Rafa, e o atendimento realizado pelos bombeiros. Eu mesmo fiz o parque, a vizinha está me ajudando aqui, ó. Graças a Deus, o Samu chegou vingado. Mas o que chama a atenção é que este caso da Rafaela aconteceu dias depois de outra situação semelhante. Uma gestante com 41 semanas, relatou que teria sido liberada pela médica, porque estava com pouca dilatação. Mas a mulher deu a luz dentro do carro, aqui mesmo, no estacionamento do hospital. Essas imagens foram gravadas minutos depois que a mulher ganhou o bebê e mostram funcionários da maternidade prestando atendimento e levando a criança e a mãe para o centro obstétrico. Já a administração do hospital reafirma que os protocolos foram cumpridos nos dois atendimentos. No caso da Rafaela, eles realmente liberaram a paciente porque não constataram a evolução no quadro. Porém, sobre a mãe que deu a luz no estacionamento, a direção afirmou que a gestante resolveu sair por conta própria. O protocolo do hospital recebe todas as pacientes por meio de um cadastro. Esse cadastro, logo na sequência, é feito uma classificação de risco que passa pela enfermeira e avalia todos os sinais vitais e também toda a questão de dilatação e sinais que a gestante está sentindo. Então, a gestante é internada a partir do momento que já existem sinais de um trabalho de parto efetivo. Antes disso, ela fica em observação, é orientado, caminhar para reavaliação. E aí elas são reavaliadas em duas a quatro horas e, se sim, entram em trabalho de parto efetivo, são internadas, se não, são orientadas por uma questão de humanização, por uma questão de aconchego do lar, de bem-estar, a retornar às suas casas e retornar com sinais de alerta de trabalho de parto efetivo. Gente, a mãe falou que procurou a maternidade com contração e eles não perceberam a evolução do quadro? Aí a mãe chega em casa e tem o filho? Triste esse registro, muito triste essa situação. Claro, a gente continua acompanhando, se é que vai ter outros casos de crianças...